Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Estamos iniciando a partir deste horário o nosso tradicional programa Bronca na Língua A apresentação é de Carlos Novaes Oi gente, hoje é dia 12, 12 de julho 2021, segunda-feira Olha, eu vejo muita gente preocupada, eu vejo muita gente preocupada com o amanhã Eu costumo dizer assim, como eu vejo muita gente preocupada com o amanhã Eu sou uma dessas pessoas que se preocupa muito com o amanhã Mas eu costumo dizer assim, e aí a gente acaba dizendo pra gente mesmo que tem pressa É o seguinte, vamos viver o dia de hoje, vamos viver um dia de cada vez Vamos viver o dia de hoje, esperar que o amanhã seja melhor Porque o ontem passou, foi bom ou foi ruim Mas conseguimos acordar hoje Hoje é presente E o futuro a Deus pertence, não é? Então hoje, nós vamos estar trazendo Algumas informações Deixa eu mandar o meu abraço aqui ao Eduardo J. Val Na sexta-feira, eu esqueci de trazer a matéria que o Eduardo gravou com o nosso companheiro Secretário Municipal da Saúde, Edivaldo Berto Então Gustavo, solta esse material agora pra nós Pra nós não ficar devendo nada para os nossos ouvintes Solta esse material aí, rodou Hoje estamos aí na mudança, estou aí com o meu companheiro Júnior da Dengue Fomos lá no Lago Municipal buscar mais umas cadeiras Pra acomodar melhor, com qualidade ao atendimento à população Então até o momento conseguimos aí 170 lugares Estamos providenciando mais cadeiras pra tentar um total aí de 200 lugares Com distanciamento, como você acompanhou nós aqui na J. Val E como você colocou hoje, dia 9, sexta-feira Continuamos, último dia no Teatro Municipal Agora no período da manhã, estamos realizando ainda A vacinação 44 e 43 anos, com um total de 200 doses E hoje no período da tarde, da 1 a 5 horas Vamos fazer aquela repescagem Trabalhadores da educação acima de 18 anos Comorbidades, deficiências crônicos Acima também de 18 anos E os trabalhadores e profissionais da saúde acima de 18 anos Então assim, foi grupos que passaram E por algum motivo o paciente estava em isolamento Fez a vacina da gripe, da influência Teve que aguardar 15 dias O isolamento 30 dias Ou por algum outro motivo Então nós estamos fazendo essa repescagem Nos cobraram também ontem Ah, do caminhoneiro Então mais pra frente vamos fazer também dos caminhoneiros Por motivos de horários Das faixas etárias também Já estamos estudando o planejamento pra semana que vem Fazer mais uma nova repescagem para as idades E recebemos informações que amanhã, no sábado À tarde, provavelmente um pouquinho mais à noite Vamos estar recebendo as novas vacinas para segunda-feira Então segunda-feira já de manhã Vamos estar com um calendário novo Esperamos poder avançar 42, 41 anos E ver também os grupos prioritários Que poderá continuar Ou que o Estado vai nos estar repassando essas informações Então final de semana aí Com expectativa de novas doses Esperamos bastante quantidade Para podermos evoluir aí na vacinação Como bem você colocou na segunda-feira então O pessoal pode vir já procurar o MESP Nós vamos, estamos terminando o nosso planejamento Mas no horário do almoço vai ficar aberto Estamos estudando a hipótese aí De ter pelas equipes Se conseguimos continuar a vacinação Ou se o paciente vai chegar aqui às 11 horas, meio-dia Ele vai sim ser recepcionado Vai ficar alocado, sentadinho, aguardando Para estar fazendo a sua vacina Mas estamos, como te falei, estudando Para ver se a gente consegue dar o andamento Durante o dia todo Fazer o intervalo das equipes Uma equipe sai 11, volta meio-dia Outra da meio-dia uma Mas assim continuar o fluxo do atendimento E também da vacinação Vai ter mais do que uma frente de vacina Aqui na MESP? Qual que é a ideia? No momento nós estamos com duas frentes Sabemos aí que cada ano Que a gente vai avançando A população mais jovem Estamos aí com um quantitativo de pessoas maior Então aí estávamos trabalhando com 400, 500 Sabemos que tem faixas etárias aí De mil, mil e cem mil e duzentas pessoas Por exemplo, com 30 anos Então estudamos aí até uma terceira frente Para a gente poder dar o atendimento Com eficácia, com qualidade E agilizar, agilizar quanto antes também A vacinação é importante Tanto para a comunidade Como para nós profissionais também O pessoal gosta de madrugar aqui em Palotina Vim cedo Qual que é o horário que vai abrir ao MESP? Até uma questão de informação É importante para as pessoas não virem aqui Três horas da manhã, quatro horas da manhã Ainda mais nesse clima frio De estar aguardando a abertura, né Edval? Isso, Jotaval, bem colocado por você Hoje à tarde vamos sentar com o pessoal Os meninos aí da Defesa Civil Para a gente fixar um horário E nós vamos estar repassando a você A toda a mídia e a população Como foi feito nos caminhoneiros Eles chegaram às quatro horas da manhã Entregaram as senhas E os caminhoneiros retornaram para a sua casa Para fazer a vacinação Então colocaram ali, ó, quarenta pessoas, né Volta sete e meia As outras quarenta, oito e meia Então a gente quer fazer esse fluxo Sabemos que não vamos conseguir alocar, né Colocar toda a população aqui dentro Mas trabalhar com essa logística De, ó, as quarenta, sete e meia Quarenta, as oito e meia Então um total de duzentos Que é duas horas Nós vamos alocar dentro do Da UMESP Esse, ou a terceira equipe, né Terceira, o mutirão de pessoas que vem Nós vamos pedir para ele estar indo para casa Para estar retornando, né Às nove e meia, às dez e meia E como bem você colocou Essa questão do horário O pessoal gosta de ir mais cedo Ah, eu vou garantir a minha senha Né, então até por isso Que essa conversa com a Defesa Civil Para a gente, é O Jotaval chegou aqui Vai chegar às quatro, então Vamos combinar quatro horas Vamos combinar cinco horas O Jotaval vai pegar a sua senha E vai falar Jotaval, pode retornar para a sua casa Pode tomar um café O senhor vai ser da sete e meia Aqui ele entregou cem doses Ó, pessoal, a partir daqui Então você vai chegar a oito e meia Então para a gente, né Não deixar o paciente aguardando E também o nosso fluxo A questão do distanciamento Não fazer aglomerações Então, esse é um planejamento muito bom Que a gente já está colocando em prática Ali no teatro Mas queremos aperfeiçoar melhor ainda Agora aqui na UMESP Eu trago agora Os nossos comerciais Mas agora eu quero falar De um assunto Que está Está chamando muito a atenção É Pessoas Que usam aí As redes sociais Para Detonar amigos Para matar sonhos Para derrubar projetos E eu estou Com um material em minhas mãos Um material produzido E fornecido pela empresa Cevale Manual de conduta Em mídias sociais Ô gente Eu costumo dizer o seguinte Boa fé Honestidade Cortesia Transparência Moralidade E Legalidade Deveriam ser Qualidades Que todos os seres humanos Deveriam ter A Cevale É uma cooperativa Agroindustrial Que atua no Paraná Santa Catarina Mato Grosso Mato Grosso do Sul Rio Grande do Sul E Paraguai Com 249 Unidades De negócios Mais de 20 mil Associados E mais de 9 mil funcionários Destaca-se Na produção De soja Milho Trigo Mandioca Leite Peixe Frango E suínos E atua Na prestação de serviços Com mais de 260 Profissionais Que dão Assistência Agronômica E veterinária Aos associados Com o uso Adequado Das mídias sociais A Cevale Acredita Que seus profissionais Podem Atrair E estabelecer Novas Novas Parcerias No Brasil E no exterior E no exterior Estadual Externar Relacionamentos Com diferentes públicos Promover É Promover Positivamente As conquistas E projetos Da cooperativa Compartilhar E receber Conteúdos úteis Ao trabalho Das suas Variadas fontes A Cevale A Cevale Apoia O uso Responsável Dessas ferramentas De comunicação Online Pois Reconhece As potências Benefícios profissionais Institucionais E sociais E sociais Da atuação De seus funcionários Nessas mídias Este manual É composto Por Orientações Para que os funcionários Da Cevale Saibam Como Posicionar Posicionar-se Sempre Que Funcionarem Sempre Que mencionarem Cometerem Política Pública Comentarem Publicarem Oh meu Deus Estou ruim Ou compartilharem Conteúdos Envolvendo A empresa Em mídias Sociais Expõe Condutas Comportamentos E atitudes Que a empresa Espera De seus funcionários E estagiários Bem como Disciplina Penalidades Diante De seu uso Inocente Princípios Gerais De conduta A Cevale Respeita A liberdade De expressão De seus funcionários Portanto Responsabilidade E respeito A privacidade Devem Guiar Seu comportamento Nas mídias Sociais Boa fé Honestidade Cortesia Transparência Moralidade E Legalidade Oh gente Eu tenho Pouco Tempo Aqui Pra Falar Com vocês Sobre Esse Manual Mas ao longo Da semana Eu vou Trazer Informações Sobre Esse Material Diplomacia E Netiqueta Tá bom Eu vou Estar Começando A falar Sobre Isso Amanhã Porque Eu quero Dizer Que ao longo Dessa Semana Nós vamos Ter aí Opinião Com Alexandre Garcia Para quem Não conhece O Alexandre Garcia Ou para quem Não lembra Do Alexandre Garcia Ele Foi Jornalista Da Globo Da Globo Por alguns Longos Anos Depois Quando ele Percebeu Que a Globo Estava Criando Problema Para toda Uma sociedade Brasileira O Alexandre Garcia Saiu Da Globo Montou O seu Blog E hoje Trabalha Na CNN E eu Estive Gravando Regravando O seu Material De opinião Sobre Os dias Atuais E nós Vamos Estar Trazendo Periodicamente As opiniões De Alexandre Garcia No nosso Programa Eu Chamo Novamente Os Nossos Comerciais Ligando 97422415 Você Contrata Os Serviços Da Empresa Status Móveis Planejados Móveis Em MDF Sob Medida Pra Você Móveis Para Cozinha Dormitório Painéis Para Sala Balcões Para Banheiro Tudo Em MDF E Sob Medida Endereço Rua Doutor Oswaldo Silveira Número 470 Telefone 997 422415 Eu Disse Status Móveis Planejados Ao Visitar São José Dos Pinhais Conheça A loja Tony Gravatas Ali Você Encontra Gravatas Camisas Ternos Suspensórios Prendedores Abotoadores E Tudo Que Um Homem Precisa Para Andar Elegante Tony Gravatas Rua Maringá Número 115 Ou Ligue-nos 041 9909 0082 Eu Disse Tony Gravatas Hoje Não vai Dar Para Falar Muita Coisa Porque Nós Já Começamos O Programa Num Horário Tardio Aí Não É Mas Amanhã Amanhã Nós Vamos Estar Trazendo Inclusive Agradecimentos Agradecimentos Ao pessoal Que nos recebeu Aí Neste Final De Semana Olha Eu Eu Quero Falar Um Pouquinho Antes De Encerrar Sobre Curiosidades Gente No Sábado Eu Particularmente Fiquei Indignado Com Tanta Gente Curiosa A meu Respeito Querendo Saber Querendo Saber E Saber Coisa Que Não É Para Saber As Pessoas Querem Saber A Curiosidade Matou Um Gato Gente A Curiosidade Mata Qualquer Um Então Não Queiram Ser Curiosos Não Queiram Ser Curiosos Não Queira Atrapalhar O Trabalho De Ninguém Gente Não Queira Tirar A Privacidade De Ninguém Gente Porque A Gente É Humano A Gente É Carne Osso A Gente Não É De Ferro A Gente Deixa Escapar A Pressão A Gente Explode E Quando A Gente Explode Tem Algum Culpado Nessa Explosão Por Por Que A Dinamite Explode Porque Alguém Provocou Então O Ser Humano Não É Diferente Tá Bom Olha No Sábado Eu Fiquei Um Pouco Indignado Com Situações Curiosidades E Muitas Curiosidades Eu Volto A Falar Disso Amanhã Amanhã Porque Amanhã Eu Tenho Um Programa Ainda Pra Trazer As Informações Pra Você Não Deu Tempo Falar Nem A Metade Do Que Eu Gostaria Tchau Tchau